Fala, minha querida, fala, minha querida. Prazer, meu nome é Luiz, eu sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho o que é a Biologia e as características gerais de todos os seres vivos. Então, sem mais enrolação, direto ao ponto, vamos para a tela, vamos para a tela. Pessoal, quando eu pergunto para vocês o que é Biologia, é muito natural que vocês respondam Ah, Biologia é o estudo da vida. Está errado. Não está errado. Mas eu quero adicionar um elemento a mais aqui, tá? A Biologia é sim o estudo da vida, mas também o estudo dos elementos abióticos, tá? Na Faculdade de Biologia, por exemplo, a gente tem disciplina que estuda o espaço, tá? Na Faculdade de Biologia, a gente também tem disciplina que estuda o solo e não necessariamente tem vida nesses espaços, tá? Então, a Biologia é o estudo da vida, mas também de outros elementos. Como a área é muito grande, nós dividimos ela em sub-áreas, como a Biologia Celular, Biologia Molecular, Genética, Biologia do Desenvolvimento, Evolução, Ecologia, Biologia Marinha, Zoologia, Botânica, Microbiologia, Imunologia e assim sucessivamente. Perceba que como a disciplina é ampla, nós temos que dividir para nos aprofundar nos estudos. Então, é por isso que na escola, por exemplo, vocês estudam os componentes ao longo de 3 anos do ensino médio e esses componentes são fragmentados. Tudo bem, Luiz, você falou que Biologia é o estudo da vida, mas eu quero saber se você sabe o que é vida. Porque a ciência, ela estuda a vida e os processos biológicos, mas, turma, o que é vida? Nesse momento, você deve estar procurando conceitos e, provavelmente, você não conseguiu formular um conceito. Porque formular um conceito do que é vida, ela é muito difícil até mesmo para os cientistas, tá? Como o conceito de vida, ele é muito complexo, pessoal, a gente define que vida é tudo aquilo que não está morto. Se você vê uma cadeira na sua casa, por exemplo, essa cadeira, ela não reage a estímulos, ela não possui célula, por exemplo, então, nós chegamos à conclusão que a cadeira, ela não está viva. Então, vida é tudo aquilo que não está morto. Agora, a Terra, ela tem vida e ela é conhecida por ser o planeta vida, porque a Terra tem água, tá? A maior porção da Terra é água. Então, eu posso afirmar que a água, ela é vida. E aí? Turma, logicamente, a água é uma molécula e a água, por si só, ela não é vida. Porém, a água, ela permite a vida. Acompanhe aqui, em uma gota de água do oceano, por exemplo, nós temos várias formas de vida, como o fitoplâncto. Como, por exemplo, organismos unicelulares chamados de protistas, que fazem fotossíntese, ou seja, eles produzem alimentos através da luz do sol. E, como consequência, eles liberam gás oxigênio, tá? Nessa mesma gota de água do oceano, nós temos o zooplâncto, como, por exemplo, pequenos crustáceos, que não fazem fotossíntese, mas são heterotróficos, ou seja, precisam se alimentar de outros seres vivos para obter sua energia, matéria orgânica. Então, veja que a água, ela não é vida, porém, sem a água, a vida, ela não é possível. Não à toa que nosso corpo é formado por aproximadamente 70% de água, fechou? Agora, como nós não conseguimos definir muito bem o que é vida, nós estudamos os componentes que fazem parte de todos os seres vivos. E o primeiro componente que todo ser vivo tem que ter é composição química. Pessoal, a composição química, ela pode ser dividida em micro e macromoléculas. Exemplos de micromoléculas são, por exemplo, sais. O tal de cozinha, formado pelo íon Na e o Cl, é um exemplo de micromolécula, NaCl, tá? Outro exemplo de micromolécula é o que a gente acabou de ver, a água, H2O. Agora, exemplo de macromoléculas é, por exemplo, a proteína. Proteína que é obtida principalmente na carne, é uma macromolécula, uma molécula complexa. Outro exemplo de macromolécula são os carboidratos, ou açúcares, que a gente observa no cereal, por exemplo. Além disso, outra macromolécula são os lipídios, ou gorduras, que a gente observa principalmente na gema do ovo, tá? Além disso, nós temos os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Perceba que todas essas moléculas são composições químicas, que podem ser divididas em macro ou micromoléculas. A segunda característica que todo ser vivo tem que ter é o ciclo de vida. A gente aprende que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Beleza, isso é verdade, tá? Isso a gente chama de ciclo de vida. E dentro do ciclo de vida, os organismos passam por diversas fases. Como, por exemplo, nós podemos observar as diversas fases da borboleta, por exemplo. Mas nós, seres humanos, homo sapiens, espécie homo sapiens, também possuímos ciclo de vida. A gente nasce, cresce, alguns se reproduzem e, no final, todo mundo vai chegar à conclusão que todo mundo morre, tá? Então perceba que o ciclo de vida, ele pode variar entre os organismos. Em nós, o ciclo de vida para uma gestante da luz é de aproximadamente nove meses. Mas para uma baleia, por exemplo, esse ciclo pode durar dois anos, tá? Então aqui a gente já começa a perceber a importância de preservar os seres vivos, de preservar os animais. Como o ciclo de vida é muito variável, nós temos que preservar as espécies. Porque imagina comigo, uma determinada espécie de peixe que vai ter um ciclo muito longo para se reproduzir, 10, 20 anos. Veja, se a gente não consegue preservar essa espécie, é muito difícil com que ela encontre o seu parceiro sexual. Depois de 10, 15 anos, tá? E isso dificulta a sobrevivência desse tipo de espécie, por exemplo. Agora, moscas, por exemplo, que tem um ciclo de vida muito maior, é mais simples delas se reproduzirem. Então a segunda característica de todo ser vivo é a presença de ciclo de vida. A terceira característica de todo ser vivo são respostas a estímulos. Observe esse exemplo aqui do escorpião. Se a gente pegar o escorpião e virar na região ventral, ou seja, na barriga do escorpião, nós vamos observar a seguinte estrutura, chamada de pente. Olha pra cá, isso daqui é o pente do escorpião. Para que serve esse pente do escorpião? Veja, nós, comparado aos escorpiões, nós somos gigantes, tá? Então quando estamos nos aproximando desse tipo de animal, o pente, que é essa estrutura marcada aí, ele consegue perceber vibrações do ambiente. E, portanto, avisa o escorpião que algo maior está se aproximando e o escorpião vai embora, tá? O que foi que o escorpião fez? Ele percebeu a estímulos do ambiente. Nós também percebemos a estímulos do ambiente. Por exemplo, quando está todo mundo com a luz apagada, na sala de aula ou em casa, antes de acordar, que a gente acende a luz, a vista dói. Por que a vista dói? Porque nós estamos vivos e, portanto, estamos respondendo a estímulos do ambiente, tá? A quarta característica que todo ser vivo tem que ter é o metabolismo. O metabolismo que é dividido em anabolismo e catabolismo. Turma, anabolismo é construção de moléculas. Moléculas mais simples vão se combinando e formando moléculas mais complexas. Não é à toa que o indivíduo que toma anabolizante, por exemplo, ele toma no intuito de crescer a massa muscular, crescer as células musculares, tá? Agora, dentro do metabolismo, nós também temos o catabolismo. O catabolismo é a quebra dessas moléculas. A todo momento, a gente está fazendo catabolismo. Por exemplo, para dar essa aula para vocês, eu estou quebrando moléculas de gordura, moléculas de açúcar, moléculas energéticas para me dar energia. Você deve concordar comigo que, a todo momento, nosso corpo está em processo anabólico e em processo catabólico. Ou seja, construindo mais moléculas e quebrando outras moléculas. Essa dinâmica é chamada de metabolismo. A próxima característica que todo ser vivo tem que ter é a reprodução, tá? A reprodução serve justamente para gerar descendentes, porque nós temos que transmitir os nossos genes, ou seja, as nossas informações genéticas, para a próxima geração, tá? Então, a reprodução está presente, na maioria, ou melhor, ela está presente em todos os seres vivos. E aqui, novamente, essa reprodução pode ser rápida, como, por exemplo, as bactérias, que podem duplicar em cerca de 20 minutos, ou pode ser lenta. Uma sequoia, por exemplo, uma planta gigantesca, ela possui uma reprodução mais lenta, ela vai ter que crescer demais. Então, essa característica de reprodução, independente de ser rápida ou lenta, ela faz parte de todos os seres vivos. A próxima característica que todo ser vivo tem que ter é a questão da evolução, tá, gente? Perceba que a evolução, ela vai desde organismos mais simples, como bactérias, até organismos mais complexos, como, por exemplo, o ser humano, a gente. Em um momento, esses dois indivíduos aqui, eles coabitaram, tá, juntos. Por alguma razão, esse daqui foi mais esperto, teve um desenvolvimento cerebral maior, um desenvolvimento de ferramentas, de criação de ferramentas maior, e ele conseguiu sobreviver. Esse indivíduo aqui, ele não conseguiu sobreviver, então ele foi extinto. Mas também, por mudanças no material genético, esse segundo indivíduo aqui, estou falando a nível populacional, tá, gente? Esse segundo indivíduo aqui, teve características que o beneficiou, e, portanto, ele conseguiu sobreviver, e esse daqui foi extinto. Então, você tem que perceber que, chegando no Homo sapiens, como eu e você, nós tivemos um desenvolvimento do encéfalo maior, nós tivemos um desenvolvimento de ferramentas maior, ferramentas de comunicação. Nesse exato momento, você está sentado e me ouvindo. Você está deitado no celular ou no computador e me ouvindo. Então, são ferramentas de comunicação, e, portanto, nós conseguimos transmitir as nossas características para a próxima geração. Então, você tem que concordar comigo, que desde esse indivíduo que eu vou chamar de A, até o indivíduo que eu vou chamar de D aqui, eles mudaram, eles passaram por evolução. Evolução, portanto, é mais uma característica que todo ser vivo tem que ter, tá? Para finalizar, e não menos importante, pessoal, todo ser vivo, ele é formado por células. A célula é a menor unidade básica, a menor unidade viva de um ser vivo. Se você der o zoom em um determinado tecido, a última coisa que você vai enxergar a nível de vida são as células. Por exemplo, nessa imagem, você está enxergando um corte de um tecido vegetal. Perceba que esse tecido vegetal é formado por dezenas de milhares dessas estruturas quadradinhas aqui, que eu vou chamar de célula. Cada uma dessas é uma célula. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo o núcleo dessas células. A célula, portanto, é a menor unidade viva que a gente vai aprofundar nos próximos estudos. A menor unidade viva do ser vivo. Então, todos os seres vivos possuem essas características. Composição química, ciclo de vida, resposta a estímulos, metabolismo, reprodução, evolução e organização em células. As características gerais dos seres vivos não acabam por aqui, tá? Essas são as principais. Provavelmente, na internet, você irá encontrar outras, mas sabendo dessas aqui, já está mais do que o suficiente. Se você chegou até aqui, então, meu muito obrigado. Eu peço que você bote um joinha aí, inscreva-se no canal e mande esse vídeo para a galera que está estudando também, tá? No mais, eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!